Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Dia de Furacão, Dia de Libertadores sempre muito especial, ainda mais nessa gestão Fábio Carilli, né? A gente sai de um momento muito complicado ali com o Alberto Valentim, onde poucos torcedores conseguem ver uma perspectiva de futuro, ainda mais para um Atlético que conseguiu montar um elenco muito forte, né? Então acho que isso acabava deixando uma sensação um pouquinho complicada de pensar, cara, a gente investiu, a gente montou um elenco, a gente tem basicamente duas opções para cada posição dentro de campo, a gente não viu o time andando para frente, mas foi só a chegada do Fábio Carilli realmente acontecer que as coisas funcionaram de maneira diferente, que o Atlético começa a entregar de uma maneira mais consolidada, de uma maneira mais pronta para encarar toda a temporada e não só encarar, né? Mas também para sonhar de maneira mais alta, sonhar de maneira mais forte, quem sabe num título, quem sabe chegar mais longe numa Libertadores, né? Tem muito tempo que o Atlético bate nessa barreira das oitavas de final e esse jogo contra o Libertadores é mais um passo, cara. Eu tenho até botado nas capas de Libertadores passo 1, passo 2, passo 3, porque no final das contas são quantos passos? Deixou 6 na fase de grupo, 2, 2, 2, são 13 passos, mano. O Atlético está chegando no terceiro, faltam 10, né? Faltam, quer dizer, 11 com esse jogo contra o Libertador, mas é vencendo jogo a jogo, é focando jogo a jogo que a gente vai chegando cada vez mais longe. O Atlético vai pegar um jogo difícil, obviamente, mas eu estou aqui para falar de peças que vêm sendo muito importantes nesse time do Fábio Carilli, peças que vêm sendo engrenagens centrais ali, que é a camisa 10. Muito se discute que o camisa 10 acabou no futebol brasileiro, né? O futebol brasileiro que sempre foi celeiro de grandes e grandes e grandes craques que vestiram a camisa número 10, de características diferentes, sabe? E nos últimos anos a gente vê essa posição perder tanta força, a gente vê o time jogando com três volantes, a gente vê o time jogando com mais atacantes, mas no Atlético, camisa 10, ele sempre teve uma questão especial ali. O Atlético tem um histórico muito legal de meio-campistas, esses armadores que chegam na área, fazem gol, organizam o time. Acho que se a gente pegar só o século XXI, a gente pode falar de Adriano, a gente pode falar de Kelly, de 99 para cá, né? A gente pode falar de Kelly, a gente pode falar de Jadson, a gente pode falar de Fernandinho, a gente pode falar de Fabrício, a gente pode falar de Ferreira, a gente pode falar de Bayer. Cara, assim, eu sei que existe a discussão se Ferreira e Bayer são ídolos ou não são. E eu acho que existem pontos para os dois lados, mas são jogadores muito pesados na história do clube, em momentos que o Atlético não estava nem tão bem, sabe? Aí você pode pensar em, mas quem, velho? Veiga, você pode pensar em, lá para o Bruno Guimarães, em alguns momentos ali, foi um verdadeiro camisa 10. E desde que o Terence chegou, ele entra nessa lista, né? É impossível não incluir o Terence nessa lista. E para a sorte do Terence, você também tem a chegada do Marlos, que é um cara que aumenta e aumenta muito o nível desse time. Então a gente está falando de dois jogadores que, na teoria, são concorrentes, mas dois jogadores que podem se somar muito, dois jogadores que podem acrescentar muito ao elenco do Atlético e nem sempre a gente vai poder ver os dois em campo. Então quando um não está em campo, o outro está. Quando um não está, o outro está, sabe? Então a gente vai falar desses dois jogadores e como eles vêm sendo importantes para o time do Fábio Carilli. Vamos começar pelo que jogou mais, né? Que acaba sendo o Davi Terence. É o rei Davi Terence, um jogador assim de muita, 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 muita inteligência, sabe? No ano passado, eu já vinha dando até umas porradinhas no Terence aqui no canal, falando que o Terence estava participando um pouco do jogo, sendo pouco influente. E eu acho que é a principal coisa que muda com a chegada do Carilli. É um Terence mais influente, é um Terence que participa extremamente do jogo ali. Ele não se resume só a uma zona de finalização. É um Terence que vem, cria, tem um lance assim contra o Flamengo, que para mim é a exemplificação do que representa o Terence. Ele recebe a bola, mete um passe maravilhoso no Vitinho, para o Vitinho explorar as costas do Isla. Vitinho vai lá, desenvolve a jogada, rola para trás, o Terence chega batendo quase, faz um golaço. Esse cara do passe e da chegada, esse cara da assistência e da finalização, esse cara que complementa toda fase ofensiva do Atlético. Pode estar em qualquer circunstância que o Terence, ele está preparado para fazer. Óbvio, não vejo o Terence como maestro, central, cerebral. Essa posição é do Marlos, mas vejo como um jogador muito útil. E dentro desse esquema do Carilli, quando ele chegou, eu falei, cara, o Carilli fez o Rodriguinho jogar muito, muito, muito futebol, mano. Mas muito, muito, muito futebol mesmo. Eu acho que ele vai fazer a mesma coisa que o Terence. E a gente vê aí o Terence, nos dois jogos, das três vitórias do Fabio Carilli no Atlético, dois foram com gols do Terence já, mas foram gols de pênalti. Mas foram jogos que o Terence jogou muito, velho. A gente fez análise do jogo do Terence aqui contra o Flamengo e contra o The Strongs. E viu, não era um cara que se limitava à finalização, participava, jogava curto, jogava por dentro, jogava por fora, criava dinâmica na esquerda, na direita, sabe? E o Marlos não foi muito diferente contra o Tocantinópolis, não, cara. Assim, óbvio que o nível do adversário é completamente outro, sabe? A gente está falando de um adversário de Copa do Brasil, um adversário que é lotado de limitações, mas um adversário que tinha mais do que o adversário, para se levar em consideração. Era um jogo que tinha um campo muito ruim, era um jogo que estava complicado ali, sabe? É, você desenvolveu um jogo de bola no chão e o Marlos, cara, simplifica muito, né, mano? É o que eu falo desde que ele chegou, assim, vendo na Recopa, vendo nos jogos seguintes que ele vai atuando em Libertadores, Campeonato Brasileiro. Parece que o Marlos tem noção de tudo o que está acontecendo. Ele sabe a hora de tirar o pé de uma dividida, ele sabe a hora de botar o pé em uma dividida, sabe a hora de uma finalização, sabe a hora de uma assistência. Então, a experiência que o Marlos traz, a bagagem que o Marlos traz, tudo isso, cara, no final das contas, acredito eu que faça muita diferença para um personagem que é um personagem de um nível diferente do que o clube está acostumado, sabe? Não vamos mentir aqui e falar que a gente está tudo bem ter o Marlos ali. Não, é impressionante, cara. O Marlos quis vir, está extremamente dedicado, extremamente feliz em estar junto com a gente nesse projeto, sabe? Então, como eu sempre faço questão de repetir, jogadores com características diferentes, mas com carilho. Terence tem dois gols, o Marlos tem dois gols e duas assistências. O jogo dele contra o Tocantinópolis foi perto de uma nota 10, sabe? Lá quem gosta de nota não só faz cor. Aí vem a pergunta, né? Pô, Thiago, mas não tem algum contexto que esses dois jogadores joguem juntos? Eu até defendi no 10 Verdades Sinceras. Se você ainda não viu, vê lá. Cara, vai chegar algum momento que não vai ter jeito. O carilho vai ficar sem ter o que fazer. Por quê? Por que os dois não jogam juntos? Porque eles atuam numa faixa ali pra cima de campo. E porque o carilho gosta de ter um jogador mais à frente pra pressionar e tudo mais. E faz super sentido, sabe? Ter esse homem mais à frente pra atacar as costas da defesa adversária, gerar espaço, duelar contra os zagueiros. Eu não quero, por exemplo, ver nem Terence nem Marlos sofrendo o carrinho que Marcelo sofreu. Ali no lance contra o Pablo, o zagueiro do Flamengo, né? Mas eu acho que existem algumas circunstâncias que você pode ter, sim, os dois contra o Libertar mesmo, cara. Ou se não for contra o Libertar, contra o América. Mas, cara, você alarga bem os dois, sabe? Você bota Canob bem aberto de um lado, Vitinho bem aberto do outro. Então você espaça a defesa. E você bota os dois pra flutuar por dentro. Os dois são tão inteligentes, cara, nessa utilização do espaço, nessa capacidade de se encontrar muito fácil. Teve alguns minutos ali contra o The Strongs que eles tiveram juntos e foram muito bem, sabe? Acho importante a gente falar desses dois jogadores de batida de fora da área. São dois jogadores que finalizam bem esse número de gols aí que a gente tá vendo. Não é à toa, mano. A gente vê um Terence capaz de ser importante nesse quesito. Porque finaliza realmente bem de média e longa distância. O Marlos, a mesma coisa. Ficou extremamente claro ali no jogo contra o Palmeiras, onde ele entra, já bate, sabe? Então, são dois jogadores que vêm sendo potencializados. São dois jogadores que vêm sendo extremamente úteis. E eu vou criar mais um item nesse vídeo aí. Acho que a gente já falou bastante da potência, do tamanho, da força que esses caras trazem pro time. E eu acho que um cara que é legal da gente ver mais, eu vou bater nessa tecla, é o Vitor Bueno, mano. Talvez vindo de trás como um segundo volante. Talvez saindo da direita pro meio, eu não sei. Pode ir jogando até mais à frente. Mas eu acho que sempre quando o Vitor Bueno atua, ele traz mais qualidade, uma companhia muito grande pra esses meios, sabe? Mais pro Marlos, né? Atuou, acabaram atuando mais juntos Marlos e Vitor Bueno. Mas é um jogador que associa muito bem. Eu acho que Terence e Marlos, eles têm essa capacidade de fazer o jogo coletivo crescer. Tem um jogo individual muito grande, tem um jogo individual muito forte. Mas tem esse jogo coletivo também que acaba potencializado pela capacidade desses caras de encontrarem um companheiro, de botarem a bola numa profundidade, algo que o Carilli gosta bastante, sabe? De trazer esses companheiros pro jogo. Tá sempre ativando os pontos, tá sempre ativando os laterais. E eu acho que o Vitor Bueno ajuda bem esse tipo de jogo ali. Não é o meia, é o camisa 10, o cara que brilha. Mas é um meia central ali que pode auxiliar muito bem esses dois jogadores. O Christian é um cara que dá uma qualidade muito legal e chega e auxilia. O Brian é um cara que dá uma qualidade legal ali e chega e auxilia. O Canóbio muitas vezes indo pra dentro. O Vitinho tá extremamente mais criativo. Então a gente vê um cenário pra tanto terãs, tanto Marlos brilharem. Serem as estrelas da companhia. Eles têm toda a capacidade. São jogadores que podem desequilibrar em jogo de campeonato brasileiro. São jogadores que podem desequilibrar em jogo de Copa Libertadores. A gente só tem que dar uma chance pra esses caras brilharem. Valeu, rapaziada? Tamo junto, Anães. Muito obrigado pela moral de sempre. Abraços! Tchau, tchau, tchau.